Essa placa aqui, ela tem de entrada aqui, ó, entrada de sinal de dados, ela tem aqui o diodo, tá? O diodo de inversão de fase, proteção de inversão de fase, quer dizer que se eu jogar 220 aqui, ele não vai... fase, né? Se eu jogar uma fase 220 ou 110 que seja, ele não vai deixar entrar pra dentro do circuito, ele vai bloquear, e tem um resistor limitador aqui, tá? E mais os capacitor aqui, que é os desacopradores. E tem aqui, no caso, mais uma proteção de um de outro, e tem os dois PC, PC 851 e PC 817. PC 851, ele recebe os dados da unidade interna, PC 817, responsável por envio de dados. Como é que ele sabe que a placa não tá enviando dados? Primeiro passo, você tem que... a unidade interna, você tem... nós fornecendo pra vocês os aparelhos, pra vocês fazerem os aparelhos aí, pra vocês fazerem o seu próprio teste, tá? Nós fornecemos pra você aí, pra você fazer isso aí. Com esse aparelho, o que você vai fazer? Você vai colocar o aparelho na unidade externa, vai desconectar do borne, você vai colocar o aparelho no sinal S e no L da unidade interna. Esse aparelho vai ter que... vai ter que piscar, vai ter que piscar os LEDs. Piscou os LEDs, é sinal que a unidade interna está enviando dados pra externa, ok? Esse é o primeiro passo, é o primeiro passo. Segundo passo, você conecta na borneira os dados que vêm da unidade interna, e joga o aparelho no S e no L. Os dois LEDs vão ter que estar piscando alternadamente, quer dizer que está enviando custo positivo e chegando custo negativo. Envia negativo e chega positivo, tá? Ele fica trocando os dados, trocando a polaridade. Vamos lá. Nesse caso desse rapaz, o que nós temos que fazer aí? O que ele tem que verificar? Primeiro passo, ele vai verificar, ele disse que já verificou os acopradores, tá? Mas ele vai... primeiro passo, ele vai verificar somente o envio de dados. Só isso, tá? Verificou a unidade interna, está emitindo sinal, beleza. A unidade externa, você vai verificar se está retornando através do aparelho e com as duas máquinas conectadas. Na bancada, gente, não tem condições de eu saber se essa placa está enviando ou não. Por quê? Porque ela primeiro precisa receber dados, pra depois voltar os dados pra trás. Tá entendendo? Então, a unidade externa, eu só posso testar os dados dela se houver a unidade interna. Agora, a interna, eu posso testar sem a unidade externa? Sim. A unidade interna é a primeira a enviar dados. Então, essa você pode testar na bancada, ela tem que piscar os LEDs, tá ok? Piscar um LED só. Só piscar os dois LEDs quando as duas estão acopradas, tá ok? Beleza? Faz esse teste aí, tá tudo tranquilo. E cuidado, gente, o acoplador PC817, PC851, eles são polarizados reversamente, quer dizer, um tal oposto do outro. Não coloque investido, não coloque ao contrário, porque vai cortar esses dados, esse pulso aí. Tá bom? Esse pulso aí de sinal de dados. Tá? Tá?